Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Irmãos S.A. Já estávamos com saudades. Estou aqui de novo, eu Débora, aqui o meu irmão, meu sócio. Rodrigo. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Irmãos S.A. do Grupo Forte Play. Do Grupo Forte Play, é esse homem aqui que faz o negócio acontecer. Meu parceiro de vida, meu irmão, estamos aqui por ele, obrigada por tudo. E, amém. E estamos aqui com uma pessoa muito especial, estávamos aguardando essa pessoa. Ele é piloto de... Rali. De Rali, gente, olha a emoção. Empreendedor, ele tem duas concessionárias, uma da Polaris, outra da Mixubishi. E ele tem aqui um sotaque um pouco paulista, um pouco mineiro. E a gente está adorando conversar com ele. E ele é o Ricardo. Seja bem-vindo. Seu sobrenome é Ricardo Fretes. Feltre. Feltre. Isso, exatamente. Agora eu consegui pronunciar. Feltre, que muito bonito seu sobrenome. Obrigado, obrigado. Seja bem-vindo. Italiano. Olha. Italiano. Estamos aí buscando para pegar aquele passaportezinho, para eu poder viajar mais à vontade. Legal, isso aí. Primeiramente, obrigado pelo convite, gente. Muito bacana estar aqui com vocês. É um projeto muito legal. E estou muito feliz de estar fazendo parte, viu? E boa noite para quem está assistindo através da telinha. É um prazer estar aqui. Vamos ter um bate-papo bem bacana. Isso aí. Muito legal receber você aqui. Principalmente uma coisa que eu gosto demais, que é carros, né? Exatamente. E acho que acredito que todos os brasileiros adoram carros, né? Quando se fala dentro dessa relação de tipo de carro, pessoas e... Ó, corta. Vai fluindo, vai fluindo. Mas dentro desses pontos, né? Do meio automobilístico, assim, o brasileiro gosta demais, né? E é uma baita de uma emoção, assim, quando a pessoa tem o propósito, o caminho para estar chegando nesse meio, né? Que você vive, né? Tipo, dentro desses ralis, a gente gostaria que você falasse de tudão, né? Sobre esse ponto, que é muito bacana. Acho que muitas pessoas, assim, têm interesse para saber como funciona e tal. E... E eu acho que também vai também das classes, assim, né? Daí tem os arrancadões que tinha naquela... Hoje em dia, não sei se se vê mais, né? Tem arrancadões, daí tem vários, né? Por exemplo, o teu é o rali. Então, como é que você começou, assim, com o rali? Foi desde pequeno? Você começou com o kart? Como é que foi esse conhecimento como piloto, com os carros? É, então... A minha relação, né? Com o esporte ao motor, eu acho que se mistura muito com a minha vida. Porque desde que eu me entendo por gente, eu estou ligado nisso. Meu pai era piloto, minha mãe foi piloto, meu tio. Então, eu venho de uma família de pilotos que estão muito ligados à velocidade. Então, cara, eu cresci num autódromo escutando barulho de carro passando. Então, parece que é um barulho que, ao mesmo tempo, eu amo hoje, né? Mas tem um pouquinho de nostalgia que me remete à infância. Aquele cheiro de gasolina, aquela coisa me dá uma coisa louca que eu amo. Então, eu comecei muito novinho. Eu nasci em São Paulo, né? Então, com seis anos de idade, eu ganhei meu primeiro kart. Foi meu padrinho que me deu meu tio, que também era piloto. Então, e aí eu não quis mais parar. É um esporte, assim, realmente viciante, que você só tenta melhorar a cada dia que passa. E aí, quando eu fiz... Só que eu nunca levei isso de uma forma muito profissional. Por mais que eu amasse, meu pai ainda tentava... É só um hobby, é só um hobby, sabe? Porque a gente sabe que é um esporte caro. É um esporte muito caro. Até hoje, ele fala... Por que eu não te dei uma raquete de tênis, uma bola de futebol, um kimono? Vou te dar um kart, cara. Pelo amor de Deus. Aí eu parei, né? Levei muito pro lado da brincadeira. E quando eu tava com uns 20 anos de idade, eu tenho uma relação muito próxima com a Mitsubishi, né? Que faz carros 4x4 e é muito ligada ao rally. Então, veio a oportunidade de eu participar de um rally da Mitsubishi. Só uma prova no início, um rally de velocidade, que era o que eu gostava. E eu apaixonei. Eu falei, gente, isso é muito bom. É muito mais legal do que quando andava de kart. É uma coisa louca. E eu não parei mais. Já são 11 anos no rally. Nesse meio tempo, eu andei também. Voltei pras pistas, né? Andei de carro. Era Lancer Cup, na época. Que corria no Velocitá, em Interlagos, em Goiânia. Então, foi muito prazeroso. Até hoje, eu fico naquela dúvida. Putz, eu sou piloto de rally ou de pista, tudo. Mas o rally, que é a minha paixão, eu adoro. Ele tem uma coisa muito legal de superar limites, sabe? De você se desafiar. Porque no final, você não divide curva com ninguém. Você larga, chega. Quem fez a volta no tempo menor, ganha. Então, é muito uma luta contra você mesmo. Contra seus medos, suas inseguranças. É uma luta em que você tem que se superar e chegar o mais próximo do seu limite do carro. Então, isso me encanta no rally. Então, eu estou disputando o campeonato com um cara lá. Na última curva, lá na última prova, está aquela para decidir. Termina a prova, a gente se abraça, é amigo. Não tem aquela disputa ferrenha, sabe? De um cara tirar o cara da pista. Se tem um carro quebrado, a gente para para ajudar. O rally tem muito essa camaradagem. Então, eu me apaixonei e pretendo aí, muitos anos, que seja uma carreira longa no rally. E fora o contato com a natureza também. Exatamente. Eu acho que é uma conexão única. Eu me vejo assim, quando eu estou com a natureza, com os animais. Eu me vejo muito em contato com Deus. Deus criou tudo isso. Exatamente. E eu casei faz pouco tempo, vai fazer dois anos agora. E quando eu conheci meu esposo, ele tinha uma TR4. Nossa, aqui em Santa Felicidade, a gente ia para o Morro da Palha. E ele colocou um pneu maior, porque a gente conseguiu subir até lá em cima. Então, nossa, esse contato com a TR4, assim, de estar lá no meio da natureza, no Morro de Carro. Nossa, para mim foi muito especial. Teve até um... O Rodrigo tem dois filhos. A gente levou eles para fazer um ralizinho assim com eles. Nossa, eles piraram. Aí levantava a poeira. Eles diziam, Deus, que demais. É muito gostoso. A gente sente falta, assim. Nossa, uma delícia. De ir para o meio do mato com o carro. Não, é realmente uma delícia. Você se sente livre, né? Isso. E essa é uma proposta até da própria Mitsubishi, que eu adoro, né? Eles falam que eles não vendem... É meio clichê falar isso. Não vendemos carros, vendemos sonhos, né? Mas é uma verdade. Eles não vendem carros. Eles vendem experiências. Liberdade. Liberdade. Então... E eu, inclusive, morro de saudade da TR4, que o carro era uma máquina de vendas. E eu adoro. Mas aí, por regulamento, né? O Japão parou de fabricar. E aí acabou que no resto do mundo também parou. Tomara que volte algum dia. Mas é realmente, como você falou, é uma... Estar perto da natureza é muito gostoso. Você visitar lugares. Passa por rios, dentro de rios. Exatamente. E tem essa conexão. É muito bom. Eu adoro. Eu sou suspeito para falar que eu sou apaixonado com isso. Que legal. E como que está aqui no cenário brasileiro, assim, os campeonatos relacionados ao rali? Assim, tipo, quantos estados têm provas? Como funciona? Tem premiação? Tem premiação. Isso é bem legal. Isso é interessante. Essa é uma pergunta muito boa. Porque é um... Apesar do brasileiro ser apaixonado pelo esporte a motor, são poucas informações que a gente recebe. Putz, como é que eu vou ser um piloto de rali? Como é que é? Como é que funciona, né? No caso, eu participo da Mitsubishi Cup. É o maior rali monomarca cross country das Américas. Então, é um rali hoje que tem 60 carros e tem quatro categorias diferentes. Então, vai por modelo. Hoje, eu estou na Triton RS, que não é um carro preparado para rali. É um protótipo. Ele já nasce um carro de competição. É o chassi tubular, tem só a bolha da Triton, motor de Pajero Full, duas molas por roda. Então, é um carro de corrida mesmo. E as provas desse campeonato são sete ao longo do ano. São sete datas e em cada prova tem três especiais. Então, são 21 ao longo do ano. Hoje, é tudo no estado de São Paulo, as provas. Que é onde tem mais espaço, é mais fácil para logística, tudo. Já teve época que o campeonato foi para o Nordeste, foi aqui para o Sul, Santa Catarina, aqui no Paraná, já teve em Ponta Grossa, aqui perto. Então, hoje, eles colocaram mais no centro ali de São Paulo para facilitar a logística e tudo. A premiação é a melhor parte, porque é um troféu e um abraço muito apertado. Mentira! Ah, não! Isso! Ô, galera! Isso! Vamos considerar, né? Ah, não! É um investimento muito alto, uma dedicação. É um esporte. Exatamente. Então, você precisa dedicar do seu tempo, do seu recurso, do seu dinheiro. Ai, pessoal, vamos levantar cartazes na rua. Vamos aí, exatamente. Isso merece greve. Uma pergunta. Eu conheço, acompanho o Thiago Kifuri. Ele pilota também? Ele é um jornalista de carro. E ele foi convidado para uma etapa da Mitsubishi Cup faz isso, que é muito legal. Ele convida algumas pessoas, né? Alguns influencers, alguns jornalistas, para ter um dia como piloto de rali. E levar essa experiência para o público. Então, isso eu acho legal desse campeonato. Ele está tentando difundir, mostrar realmente que o rali, cara, não é uma coisa muito distante da gente. Cara, é só você, sabe, tentar correr, ir atrás, que é possível. Lá tem diversas categorias. Tem gente que está no seu primeiro ano de rali, que nunca teve contato com isso e quer aprender. E vai evoluindo. Então, ele separa um pouco a categoria direitinho. Claro que um cara desse não vai entrar na minha categoria, que eu estou há 11 anos. Então, ele compete com as pessoas da categoria dele, o que é bem legal. É bem legal isso. E foi uma coisa que eu vi lá, tipo, no episódio lá do canal dele, que ele capotou, né? Capotou. E, tipo, cara, tem muita segurança, né? Muita, muita. Isso que é muito importante, né? Exatamente. E ele é a nossa pegada. Ele gosta, ele é aventureiro. Acho que ele foi para a Argentina também. Acho que tem um campeonato lá, acho que é da Toyota, né? Ele foi lá, estava acompanhando também. Muito legal, né? Exatamente. É o mais importante, né? É prezar pela segurança. Então, hoje o equipamento de segurança é o dos mais avançados do mundo. Você é obrigado a usar capacete, macacão, luva, tudo anti-chama, sapatilha, protetor de cervical, cinto aqui. Você fica assim, preso no carro, você não consegue nem mexer. Você fica aqui, você não mexe nem a cabeça. Então, quando capota, você só... É aquela coisa, capotou, cara? Sim, capotou. Aproveita a viagem, cara, esquece. Não tem mais o que se fazer. Só vai lá e curte. Pensa que é uma montanha-russa num Halloween. Olha aqui. Então, só vai. Acho que isso é muito interessante, né? Dentro dessa parte de bonificação, da parte financeira do assunto, eu estava escutando o Cadu também, né? Que é das arrancadas aqui do Paraná, né? E ele falou que no começo, né? Quando eles criaram lá a Área 43, né? Que eles espelharam lá no Corridas Proibidas, né? E era o ponto da arrancada do Brasil, né? Porque a arrancada brasileira, assim, tem muitos eventos, né? E é muito caro, né? Para se manter um carro competitivo nesse movimento, né? Daí eles criaram a Área 41, né? E começaram também a trabalhar com outras áreas no país para ter a competição geral, né? Que se transformou no Armagedon, né? Acho que não sei se você conhece. Eu já ouvi falar, assim, já. Que é na pegada mais que eu conheço, tá? Não, eu sei. Eu acompanho de tudo com relacionado a carro. Alguns assuntos eu tenho mais propriedade para falar, outros eu vejo de longe, assim. Mas eu acompanho, eu conheço quase tudo. E ele falava sobre isso, né? Tipo, sobre a remuneração, né? Hoje em dia até ele estava dizendo, assim, que eles não podem remunerar, né? Não pode ter um valor ali, mas eles estão trabalhando para que tenham, né? Tipo, até para dar uma ajuda, uma motivação. Acho que a Armagedon tem um valor lá, né? Que eles recebem quem ganha, né? É muito interessante isso para ajudar o esporte, né? Para crescer, para ter aquela motivação. Apesar que você pegar lá um prêmio de 100 mil reais, às vezes é um câmbio, né? Exatamente, exatamente. Mas é um câmbio, né? Mas é um baita câmbio. É o que eu falo. No esporte ao motor, em geral, isso não é uma coisa exclusiva nossa do Brasil. É quase nível mundo. Não é muito comum ter premiação em dinheiro. Tipo, ah, não, Fórmula 1, essas coisas. Você vê hoje na Stock Car, que é a maior categoria do automobilismo brasileiro, hoje, tirando a corrida do milhão, que vale um milhão, não tem uma premiação em dinheiro. O que eles fazem para remunerar os pilotos dessa forma? Eles divulgam o máximo o campeonato. Então, um campeonato muito divulgado, que muita gente assiste, mas patrocinador entra com dinheiro forte. E o patrocinador quer o quê? Um cara que anda na frente. Então, ele investe no cara. Investe na equipe, dá um salário para um piloto bom, anda na frente, o piloto pega uma parte e é o salário dele. Então, mais do que premiação, acho que a gente tinha que trabalhar mais nessa parte de divulgação. Divulga. Divulga o campeonato, o quê? Isso vai atrair patrocinadores, vai atrair público, vai ter mais dinheiro, o campeonato vai ficar mais legal, vai ter cada dia pilotos mais profissionais lá dentro, e vai só crescer. É, e um ponto que eu vejo no nosso país, por exemplo, muitas pessoas que veem os equipamentos que vocês utilizam lá nos carros, no rali, às vezes ele quer ter aquele equipamento no carro dele do dia a dia. Exato. Mas a legislação, às vezes, não permite. E isso também acaba impactando na parte financeira do país. E eu acho que isso daí tinha que ampliar um pouquinho mais. Você olha nesse cenário que eu gosto, que eu te falo. Estou lá com o meu goleto, daí eu estou com a intenção de colocar uma turbina. Lógico, não é um carro de competição, é um carro que eu estou restaurando e tal. Estão uns três anos, né? Ai, Jesus. Três anos já, cara. Não quero nem ver esse carro. Eu falei para ele que se não ia aparecer, que esse carro jogou lá no carro velho. Nem ver a cor dele. E daí eu falei, pô, vou colocar uma turbininha e tal, isso e aquilo. Mas, tipo, a primeira volta na quadra, se um policial pegar, vai para o pátio. Então, é um tipo de ponto, se você olhar até pelo movimento financeiro do país, até a própria industrialização que a gente estava falando sobre empresas brasileiras, que estão muito fortes até no mercado mundial, acaba fechando um pouquinho. Porque, às vezes, a pessoa fala, pô, eu vou colocar uma injeção eletrônica, eu vou colocar uma turbina, eu vou colocar isso, isso e aquilo, uma suspensão. Puts, mas não vou pôr, vou gastar 50, 60, 80 mil reais num carro. E correr o risco de ser para o pátio. Sendo que isso acontece em outros países e fomenta o mercado. Com certeza. Além de fomentar o mercado, a gente tem um problema de muitos impostos aqui no Brasil. E que a nossa moeda não está valorizada. E a maioria dessas componentes de marcas boas é tudo importado. Então, acaba que, além de caro, você ainda pode ser mandado para o pátio. Não, deixa o originalzinho mesmo. É mais fácil. E como é que você se encontrou? Você começou sendo piloto e aí você se encontrou como empreendedor ou foi ao contrário? Então, como é que eu posso dizer? Eu sempre tive um pouquinho essa coisa do empreendedorismo em mim. Legal. Quando eu comecei, eu fui para a faculdade, comecei a estudar, eu fazia estágio, tudo. Você firmou em quê? Fumou em administração. Eu falo que foi quase uma medicina, que eu demorei um pouquinho. Eu nunca fui um cara muito acadêmico, eu admito. Eu nunca fui muito acadêmico, eu não conseguia prestar atenção na aula, tudo. Mas eu adorava movimentar. Movimentar, conversar, sempre fui muito bom com o network e tudo. Então, mesmo no meu estágio, eu sempre estava tentando pensar um pouco fora daquelas coisas que era o meu dever no estágio. Aí eu falei, não, não é para mim. E saí, aí comecei a mexer no mercado financeiro, tudo. Eu adoro o mercado financeiro, eu acho fantástico. Mas eu também vi, não, gente, eu quero alguma coisa em que eu possa, sabe, criar, alguma coisa que eu... Eu não sei explicar, vocês que são empreendedores, você entende o que eu estou falando. O empreendedor é inquieto, ele tem uma formiguinha na cadeira. Exatamente. Aí eu ficava, não, gente, eu quero ter mais liberdade para fazer as coisas que eu quero, fazer da forma que eu quero, controlar. Eu não quero depender da bolsa da China para o meu sucesso, não. Eu quero eu movimentar alguma coisa aqui. E aí que eu criei a Polaris. Eu já estava aqui em Curitiba, trabalhando na Mitsubishi. E aí eu abri a Polaris, tem dois anos, foi assim, uma coisa meio maluca. Porque eu pensei, gente, quem que compra o TV aqui em Curitiba, né? Conversando, conversando com o povo, falando, gente, vamos, vamos embora. Entrei a abrir a empresa inteira, descobri todas, vi todas as despesas, tudo. Fiquei meia hora lá olhando, revirando tudo lá. Falei, cara, é possível. Fiz o meu planejamento, tudo certinho, quantos carros eu precisava vender para se manter, né? Para pagar todos os custos. Eu fui cortando custos, cortando custos, igual um louco. Eu falei, não, é viável. Fui, abri a Polaris e estamos aí. Há dois anos já, está sendo um grande aprendizado. E estou me divertindo. Que legal. O objetivo é esse, né? A gente trabalhar, mas também se divertir. Porque você gosta desse mercado. Exatamente. Quais carros que você tem lá? Então, lá na Polaris a gente tem o TVs e quadriciclos. São veículos off-road e recreativo. Nada a ver comigo, né? Então, eu adoro mexer com isso. Então, acaba que eu sendo piloto, acaba dando uma certa credibilidade ao falar do produto, né? Eu chego e falo, pô, mas o Ricardinho, eles falam comigo, né? O Ricardinho, mas esse carro é bom mesmo? Por quê? Porque eu não estou fazendo... Não, cara, veja bem, você tem que fazer assim. Às vezes eu dou até uns toques de pilotagem. O carro é bom mesmo, ele faz isso, faz isso. Só que tem que saber usar o produto na sua mão. Bom, eu falo, lá na Polaris a gente tem UTVs que vão de 90 mil a 370 mil. Uau! Então, tem UTV que é um canhão, gente. Anda mais que faz de 0 a 100, se eu não me engano, na Terra em 4 segundos. Caraca! É o veículo de produção mais rápido do mundo no fora de estrada. Então, é muito rápido. Tem 230 cavalos, pesa menos de 800 quilos. É uma loucura esses carrinhos. O que eles evoluíram em tecnologia. Então, pelo fato de eu ser piloto, eu consigo entender a tecnologia do carro. Eu consigo entender o chão do carro, a motorização, como pilotar eles e passar isso para os meus clientes. Então, eles têm um atendimento lá um pouco diferenciado lá comigo. Com certeza. E aí, é bem legal. Já sabem onde ir, né? Exatamente. Aí, ó. Só passar na Cais Polares ali. Qual que é o endereço lá? Oi, lá na Alameda, Júlia da Costa, 2807. Ah, meu Deus. Vamos dar uma ênfase lá no final de novo. É, exatamente. Conhecer os carrinhos, fazer touch drive. Exatamente. Aqui na Avenida da Batel. Não, vou passar no meu. Esses carrinhos, eles vêm... Esses carrinhos. É. Que é de momentinho. É, mas a gente chama de carrinho. Poxa, eu chamo de carrinho também. Eles vêm desmontados, assim. Como funciona essa transição? É montado aqui? Você que monta, ele vem montado? Então, a Polares, ela é uma empresa americana. Então, eles são meio que semi-montados lá. Manda para Polares Brasil, que fica em Dayatuba aqui, que é um centro de uma montagem. Eles fazem a montagem final do carro e distribuem para as concessionárias ao longo do Brasil. Então, aqui em Curitiba, eu sou o concessionário, né? Representante deles. Então, vende Dayatuba para mim e eu revendo para o cliente final. Basicamente, é isso. Que legal. E da parte... A Lígia fica louca para ela montar. Meu Deus, eu gosto de montar e desmontar coisas. Gota de montar. Gota de puçar. Gota de puçar. Chegava em casa, a mãe comprava a mesa. Daí, a mãe falava assim, não é para montar. Não é para montar. Não é para montar. De madrugada, o que eu fazia? Montava a mesa. Montava a mesa, cara. Perdi a garantia do trem. E tinha aqui o montador por conta da garantia. Mas eu montava direito. Não, lógico. Montava direito. Se não apanhava, né? Daí, chegava o montador no outro dia, a mesa já estava montada. Só negociar com o cara lá. Vai falar que eu sei que montou para assinar, 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 assinar. E aí, eu vi ele montando. Daí, ela no quarto. Mãe, o Rodrigo está montando a mesa. Dedodoro. As minhas bicicletas, assim, as primeiras bicicletas que eu tive, minha mãe comprava o quadro. Tinha uma época. Nossa, dessa idade, lógico. Eu tenho... Né? Isso daí. Daí, tinha umas bicicletas que se chamavam light, né? E minha mãe comprava as peças soltas, né? Comprava o quadro e depois comprava o cubo, né? Exato. Eu ia montando, né? Eu comprava e montava. Fazia alegria da criança. Formou engenharia, né? A bicicleta. Engenharia da vida. É, exatamente. Você tinha um... Na época, você tinha um Voyage. Lembra do Voyage que você tinha? Aí, ele comprou umas rodas. Naquela época, eram famosas as rodas. Ah, aquela... Acho que é... Qual que é o nome? A Audi A8. O quê? A roda do Audi A8? Era mais caro que o carro. A roda. A roda era mais caro que o carro. E aí, naquela época, aqui em Curitiba, eles estavam roubando bastante essas rodas. Aí, o que ele fazia? A gente morava no quarto andar e era escada. Ele, na segunda-feira, ele desmontava, colocava uma roda velha, ia trabalhar a semana inteira. Final de semana. Aí, na sexta, ele descia todas aquelas rodas do quarto andar, montava e passava o final de semana. Sextou, bebê. Ele passou assim, ó. Nossa, acho que uns três, quatro anos fazendo isso. Nossa. E aí, sujava as paredes do prédio. O síndico ficava doido. Nossa. Era terrível. Mas era terrível. Mas é bom. Hoje, eu não subo o quarto andar. Eu só coloco dentro da sala. Só dentro da sala. É fácil, né? Mas tá lá em casa, logo lá. Ah, cara, minha mulher fica louca. Imagino, né? Eu fiz um cavaletezinho lá pra montar o motor lá e tal. Daí, esses dias, eu tava lá na empresa, né? Daí, eu fiquei olhando pra ele, né? Daí, eu falei, putz, agora tem que começar a mexer nisso, né, cara? Se deixar aqui, mexer no motor, não dá muito certo, né? Isso é ralheria, né? E faísca e pó. Daí, eu levei pra casa. Daí, coloquei lá escondidinho perto da churrasqueira, né? Uhum. Tipo, maior do que a churrasqueira. Escondidinho perto da churrasqueira. Só uma toalhinha assim em cima pra esconder. É, acho que é fácil esconder um carro, né? Pequeno, né? Mas é, passou o tempo, assim. Uns dois anos que minha esposa nem sabia que eu tinha mais esse carro, assim. Que eu usava esse carro no dia a dia e tal. Daí, depois de um tempo, eu desmontei lá. Na época de pandemia, comecei a mexer nele. Fiz parte da serralheria, desmontei, jateei, pintei o carro inteiro. Tá lá. É bom demais essas coisas, vai. Eu acho uma delícia. Olha aí, ó. Marco, encontrei. Você, gente, vai desmontar carro. Aí um dia você monta carro com o Rodrigo. O Rodrigo faz o rali com você. Pronto, fechado. É só marcar. Cara, eu faço pit stop lá. É verdade. Eu tô precisando de uma ajuda lá. Como funciona essa parte do pit stop? É engraçado, porque, tipo, são três corridas, né? No dia, como eu te falei. Então, a gente tem uma hora pra fazer esses ajustes no carro. O que precisa. Por exemplo, eu chego numa especial, tenho uma hora pra mexer em alguma coisa, se for necessário. É bom quando não é, né? Mas aí eu tenho uma equipe, tá? Tá até aqui, ó. É a TF. Olha o presente. É, ó. É, ó. TF, rali-team. Adoramos, Ricardo. Obrigada pelo presente. Obrigado, Ricardo. Com certeza. Já sou piloto, já. E combina com a nossa... Chefe de equipe. Aí, ó. Chefe é o meu chefe de equipe agora. Adoramos. Obrigado. Não, imagina, imagina. Aí, a gente montou essa equipe nossa, né? Como primeiro só tinha o meu carro. Ela fica em São Bento do Sul. Até nisso, né? Como é que é o empreendedorismo? Até nisso você quer ir atrás. Eu falei, gente, eu não achava uma equipe em que eu me encaixava. Falei, sabe de uma coisa? Vou fazer a minha equipe. Fui, fiz a equipe. Fui atrás dos mecânicos. São dois caras que estão comigo há muito tempo. São mega competentes. É o Tuiuiu e o Fábio. Daqui a duas semanas tem corrida, hein? Meu carro tá lá com eles. Ó, cuida bem do meu carro. Eu tenho até medo de perguntar por que Tuiuiu, né? Eu tenho até medo de perguntar os apelidos. Eu tenho o mesmo medo. Porque o Ganso veio aqui e a gente ficou, meu Deus do céu. Não explica, não. Deixa só. Eu também deixei. Eu também fiquei com medo. Eu não perguntei. Deixa o Tuiuiu sendo Tuiuiu mesmo. E tá tudo certo. E o Fábio. Então são dois caras que estão comigo no Rally há muito tempo. Então eu tenho plena confiança neles, total. Então fica lá com eles. Eles fazem todos os ajustes. E eu não entendo muito de mecânica de carro. Por incrível que pareça. Então eu preciso de umas aulas com você, Rodrigo. Mas eu sei dar um feedback do que eu sinto no carro. Tem uma frase engraçada, aquele filme Rush, você já viu? Do James Hunt com o Nick Lauda. O Nick Lauda fala, gente, mas Deus me deu uma bunda muito boa. Que eu sinto tudo o que tá acontecendo no carro. E eu sinto exatamente. Se tá um pouquinho traseiro, eu sinto. Se tá um pouquinho frenteiro, eu sinto o freio. De passar o freio pra frente, pra trás. Escambagem, pneu, se precisa encher ou dar uma murchada. Se o motor não tá respondendo, se tá engasgando, embreagem. Tudo eu consigo sentir muito bem no carro. Aí eu falo pra eles. Faltou o Fábio, tá acontecendo isso e isso. O que vocês precisam fazer pra consertar? Eu não sei. Mas eu tô te falando o que tá acontecendo no carro. Eles vão, fazem perfeitamente. O carro tá perfeito e já vou pra próxima etapa. É uma ressonância diferente ali, já sabe. Tudo, 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 tudo. Isso é impressionante. Eu consigo dar isso. Eles falam, cara, você dá um feedback muito bom. Eu falo, é, mas eu não entendo nada do que vocês precisam fazer pra melhorar. Às vezes eu tô pedindo pra você fazer uma loucura que não tem como. Mas é o que eu sei. Muito legal, né? Rubinho, né? Rubinho é muito bom. Muito bom de ajuste de carro. Muito bom. Diz que o Schumacher ficou muito tempo com ele. Porque ele era um mestre, né? Pra dar o feedback do que sentia no carro. E aí ele ficou tantos anos na Ferrari que é uma judiação. Ele não tem pelo menos um título. Eu sou fã do Rubinho. Sou fãzaco do Rubinho. Sou fãzaco do Rubinho. O cara é estourado, né? Nossa, eu sou fãzaco do cara. Bem simples de tudo, assim, né? Gente fina. Eu conheço ele pessoalmente. Gente fina. Gente fina. Gente fina. Gente fina mesmo. Imagina qual é uma ideia. Ele é gente fina mesmo. Muito bacana. Aqui em Curitiba agora tem o Diego Faustina. Você conhece o Diego Faustina? Diego? Faustina. Faustina, eu já ouvi sobrenome. Ele é youtuber. Eu já ouvi sobrenome. Ele é campeão, acho que Biotri, campeão de moto velocidade. Eu já ouvi sobrenome. E daí ele fez um podcast, ele fez um programa com o Rubinho, acho que fez um dois ou três já, tipo lá no Velocitar. No Velocitar, sim, sim, sim. Ele com a moto empinando do lado do Rubinho, imagina que bacana. Legal demais, legal demais. Ele tem um Supra, levou o Supra para o Rubinho dar uma volta rápida lá e tal. Eu sou fã desse carro. É, ele foi muito, muito legal, né? Tipo, daí você acompanha esses pontos, né? E o próprio Senna, né? A forma dele fazer o mecanismo ali do carro. Exatamente. Acho que naquela época muito mais ainda, né? Porque não tinha eletrônica, né? Muito mais importante naquela época, porque não tinha muita tecnologia para saber como é que os carros estão se comportando. Hoje, se o cara lá ver no computador, sabe tudo que o carro está fazendo de certo ou de errado. Então, claro, tem o toque do piloto, mas a equipe por trás do carro hoje é muito competente, que naquela época não era. Era o piloto que fazia praticamente tudo. Então, valoriza ainda mais os feitos do Ayrton, com certeza. Esses dias eu estava vendo o vídeo dele lá de Mônaco, o pessoal estava explicando, porque assim, quando você começa a fazer algo, você é muito ruim naquilo. Você é como se fosse um Zé Ruela. Aí você vai aumentando, vai aumentando. Zé Ruela, Zé Ruelinha, Zé Ruelão. Zé Ruelão. Aí, bota. E aí você fica tão bom, tão bom, que você transcede naquilo que você faz. É como escovar os dentes no automático. Você faz como dirigir. Você dirige e você nem pensa mais no automático que você faz. E aí, no vídeo, eu estava falando do Ayrton Senna, que ele era o rei de Mônaco. Ele ganhava todas lá. Quando ele bateu, teve o acidente dele, ele já estava a uma volta e meia do segundo colocado. Isso mesmo. E o pessoal falando no fone, Ayrton, para, vai mais devagar. Ayrton, para, vai mais devagar. Ele não respondia. E a equipe dele tentando falar com ele. E ele estava tão em transe, tão no automático, ele estava achando que ele e o carro eram a mesma coisa. E aí, quando ele voltou para o consciente dele, ele se perdeu na curva. Porque ele estava no inconsciente fazendo aquilo. Aí, quando ele respondeu, ele só respondeu assim, o barulho de um carro. Ele estava achando que ele era o carro. Ele era o carro. Surreal, né? Isso é surreal. Eu entendo isso muito bem, porque a maioria dos pilotos de alta performance, que estão realmente no limite, eles têm que estar andando sempre no limite para se manter concentrado. Um exemplo aqui agora. Eu estou no... Faltam duas etapas para o campeonato. Eu estou líder do campeonato e estou com uma certa distanciazinha confortável para o segundo. Se eu conseguir chegar nas provas, não preciso brigar muito pelas primeiras colocações para me sagrar campeão no final do ano. Aí o pessoal fala, então você vai ir para terminar. Eu falei, de jeito nenhum. Se eu não estiver andando o mais rápido possível, é aí que eu desconcentro. É aí que eu posso errar uma curva, passar reto. Se eu não estiver andando no limite, assim, igual você falou, eu e o carro um, aí eu posso desconcentrar e errar. Mas se eu estou no limite, eu corro menos risco andando no limite... Não, e saber que você deu o seu melhor, você foi até o máximo, você foi até... Exatamente. Até não aguentar mais. Até não aguentar mais, mas tem que ser. Tem que ser. Corrida tem que ser, não adianta. Deu lá. Eu falo assim, antes das corridas eu faço os cálculos, né? Ah, estou precisando de X pontos nessa etapa, tudo. Fico lá um matemático lá, né, calculadora, faço várias simulações. 3, 2, 1, largou, vai o mais rápido que consegue e acabou. Não tem essa de calcular. Não, 3, 2, 1, largou o mais rápido possível e vamos buscar o melhor resultado. E você faz algum exercício? Por exemplo, eu sei que da Fórmula 1 eles fazem bastante exercício aqui, porque o pescoço quer aguentar o peso do capacete. Com a força G, tudo. Você faz esses também? Não, acaba que no Rally a gente não tem tanta incidência da força G no carro, né? Porque desliza muito. Então acaba que é mais um treinamento de caixa mesmo, sabe? De aguentar, porque faz muito calor dentro do cockpit. Eu estou com duas camadas de roupas anti-chamas, você perde muita água, muito líquido durante uma prova, não tem ar-condicionado, então é muito quente mesmo. Bom que emagrece, que é uma beleza. É, mas aí chega no final, bebe tudo de água de novo, não adiantou nada. E se ganha, ainda bebe tudo de champanhe e cerveja também, então não adianta nada. E aí o treinamento é esse, é só acostumar com os movimentos, né? A gente fala que quando a pessoa está começando, às vezes ela faz força desnecessária, né? Começa a segurar o volante muito forte e tudo, chega morto. E eu, assim, que não sou um super atleta, chego e falo, mas como é que você consegue fazer tudo isso, né? E não chegar morto? Eu falo, cara, é costume, acostumado a fazer esses movimentos, isso é hora de voo. Não adianta, é hora de voo. E aí vai sentindo, vai acostumando e quando você vê que é o piloto, quase com os dedinhos, como é que eles falam, na ponta dos dedos, né? Vai na ponta dos dedos e dá tudo certo. Legal. Vamos colocar uma intriguinha aí nesse jogo, então, lá do Ayrton Senna, na época que aconteceu o acidente lá. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que quem estava atrás dele era o Schumacher, né? Do qual acidente? Do acidente do Ayrton. O que ele faleceu? Ah, foi, era. Foi o Schumacher, né? Era, era. O Schumacher estava numa Benetton, acho que era numa Benetton, se eu não me engano, a equipe. E você, assim, tem alguém que dá aquela cutucada que você fala, puta, ele está chegando. Ao longo desses 11 anos, sempre teve. Um, dois, sempre teve. Mas esse ano, nessa categoria que é muito disputada, eu tenho uns seis, sete, que são assim, entendeu? A gente disputa muito nos segundos. É assim, é detalhezinho, então... Nossa, mas isso que é legal. Isso que é legal. Porque aumenta a régua. Exatamente. Você não pode vacilar. Exatamente. Lá, nos outros anos, óbvio, sempre mereceu os outros competidores que estavam na categoria, mas sempre ficava entre eu e mais um. O outro e eu estava lá. Agora, nessa, tem... E você dá um vacilo, de primeiro você cai pra quinto, sexto, sétimo. Isso que é o mais legal. Então, o campeonato fica mais competitivo. Mas isso aconteceu, assim, porque eles fizeram alguma alteração na regra do carro, no ajuste do carro, do pneu, alguma situação assim? Ou foi a pilotagem mesmo? Então, aconteceu... É, porque eu sou relativamente novo nessa categoria, que é a de topo. Eu entrei nela ano passado. E ano passado eu não ganhei nenhuma corrida. E eu sou competitivo. Fiquei louco, né? Fiquei louco. Falei, gente, como assim? Não ganhei nenhuma. E aí, todo mundo que está nessa categoria, que é de topo, acho que a gente tem 12 caras lá, 12 duplas, né? Se eu não me engano, acho que 10 já foram campeões em algum momento. Então, os caras são muito bons. E eles têm equipes muito boas. Então, fica assim, no detalhezinho mesmo. E nessa categoria de topo, que é assim, nas outras acaba sobressaindo 2, 3, 4, assim, mais rápido, sabe? Só que nessa, você está doido. É, o trem é duro. E eu estou conseguindo ter, esse ano, estou tendo excelentes resultados, até muito acima do que eu esperava. Eu entrei ano passado na categoria, então eu falei, cara, esse ano vai ser de aprendizado. Mas, claro, eu queria ganhar pelo menos uma, né? Mas não. Não ganhei nenhuma no passado. Só que esse ano eu falei, não, esse ano eu ajustei meu carro, ele está competitivo, a dupla está afinada, eu vou para disputar o título. Só que veio acontecendo, eu vim ganhando, 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 ganhando. Estou super bem no campeonato, estou com uma certa gordurinha aí. Mas vamos, o Rally é traiçoeiro, tem que ter calma até o final. É bem traiçoeiro. Parabéns, mas antigamente tinha o, acho que passava no Globo Esporte o Rally dos Sertões, não era? Eu adorava ver também aquela coisa de poeira e o pessoal tudo sujo e aquela, vendo os carros correndo, assim, super legal. O Rally dos Sertões é uma meta que eu tenho. Vou ver se eu consigo fazer ano que vem meu primeiro. Ainda não fiz Rally dos Sertões. Existe ainda? Existe, todo ano tem, está cada dia maior, com mais divulgação, com mais patrocínios. Então, hoje está muito legal. O complicado é que, cada vez mais, eles estão abrindo o regulamento para os carros importados, tudo. Então, os carros ponteiros de lá, está uma coisa de louco. Tem carro lá de quase 2 milhões de dólares. Caraca. Os carros ponteiros. Então, virou uma conta que está muito difícil fechar. Mas, assim, pilotos que vêm de outro país, que traz o carro? Não, brasileiros. Brasileiros. Hoje, o Brasil tem muitos pilotos bons. Tem até um cara que é o Lucas Moraes, que é um cara que andou muito tempo comigo na Mitsubishi Cup. Eu ainda não consegui competir junto com ele. Sempre ele entrou antes de mim. Então, ele estava em uma categoria ou uma abaixo. Na hora que eu subia, ele subia. Aí eu subia, aí eu subia. Na hora que eu fui para competir com ele, ele saiu. Brinco com ele que ele fugiu de mim. Mas, brincadeira. No Dakar, no último Rally Dakar, que é o maior Rally do mundo. Onde tem os melhores pilotos do mundo. Ele fez a estreia dele. Chegou em terceiro. O melhor resultado de um brasileiro foi dele. E numa estreia. Então, o cara fez um negócio de louco. E aí, hoje o Brasil é um ponto do Rally Mundial. Graças a ele e outros vários que estão competindo no nosso cenário nacional. Então, o Rally Brasileiro está crescendo muito. E vai crescer cada vez mais, certeza. E eu espero estar aí no meio. Estou indo atrás de patrocínios. Indo atrás de parcerias. Para ano que vem. Tornar mais acessível também. Exatamente. A Unidas é parceiraça minha. A gente já está junto há cinco anos. É uma parceiraça. É um casamento, gente. É, já é. Já é um casamento. E a gente está junto. E é muito bacana que a gente tem as ideias muito parecidas. Então, a gente faz uns vídeos legais. Dessa última prova, eu levei o Kaisar, do ex-BBB. Ah, ele aqui de Curitiba, não é? É, daqui. Gente, eu conheci ele no evento da Unidas. Eu falei... Deve ser muito engraçado. Você não tem noção. É uma figura. É uma figura. Eu falei, e aí, cara? Vamos lá. Vamos testar um carro de corrida. Ele, caraca! E foi o Kachoro. Bora, bora, bora. Chegou lá. Ficou super feliz. Cara, é uma figura. Andou? Andou no carro. Cara, foi muito legal. Então, a gente tem essa sintonia muito legal. Eu com a Unidas. A Unidas comigo. A gente faz vários vídeos das provas. Tudo é bem legal. É bem legal mesmo. E é bacana. Uma empresa está patrocinando o esporte nacional. Um esporte que está só crescendo. E espero que cresça ainda mais. Arrasou. E da cara, assim? Esse está um pouquinho mais longe. Mas tem vontade. Não, óbvio. Não, vou fazer. Vou fazer um dia. Isso aí, vou fazer. Só é os degrauzinhos. Primeiro sertões. Daqui a pouco, da cara. E da cara, assim, desculpa. Claro. Ignorância mesmo. Minha irmã, né? Mas desculpa, né? Esse sentimento sobre esse assunto. Mas, assim, existe? Funciona? É todo ano? Como que é? O da cara é todo ano. No início de janeiro. Muitos brasileiros? Pouquíssimos brasileiros. Pouquíssimos. Normalmente, tem uns quatro, cinco só brasileiros. Hoje, o cara lá... Só para vocês terem noção. O cara que é o campeão, o atual campeão. Se eu não me engano, é o Nasser Al-Ataïa. É o príncipe da Arábia Saudita, tipo. Exatamente. Então, e o cara... O pneu dele tá no careca. Perfil baixo. Perfil baixo e vai embora. Mas esse cara é um cara fora da curva. Ele é um mito. Ele é, tipo, um dos melhores pilotos de rali do mundo. Acho que ele é medalhista olímpico de tiro. Faz hipismo. Não sei. O cara é... É o Rodrigo Wilberto do Dubai. Exatamente. O Rodrigo Wilberto do Dubai, dos esportes e dos esportes. O cara é um fenômeno, assim. Então, lá tem... E lá no Rally Dakar tem as equipes de fábrica. Então, tem a Audi tá lá. A Toyota tá lá. A Mitsubishi é a maior campeã do Rally Dakar da história. Mas hoje ela não tá com uma equipe oficial lá. Vamos voltar, hein, Mit? Tô aqui. O Ricardinho tá aqui, viu? Olha aí. Vamos patrocinar aí. O Ricardinho tá aqui, exatamente. Vamos por aí, gente. E aí, o investimento lá é altíssimo. É outro nível. É tipo... É coisa de nível Fórmula 1 mesmo. É impressionante. É impressionante. De novo, né? Te pedindo desculpa, né? Mas eu vi algum podcast, alguma situação de um piloto que levou um troller pro Dakar. É isso? Pode ser. Pode ser. Com motor, acho que Ford? Pode ser. Ou AP? Pode ser. Pode ser. Porque o regulamento é muito aberto. Então, você pode levar o que você quiser pra lá, basicamente, né? Você pode fazer seu carro. O goleto. Pode ir pro Dakar. Não sei se vai aguentar, mas pode ir. Cara. Entendeu? Ah, não. Eu confio nas suas habilidades. Eu confio nas suas habilidades. As folguinhas lá de 0,50 na bronzinha. Pronto. E vai embora. Lift de suspensão, pneu mud, vai embora. Entendeu? Então... Gol rali, cara. Gol rali. Existe, né? Isso é legal. Você pode levar o que você quiser pra lá, praticamente. Aí, se você vai competir nos topos, se você vai conseguir terminar, aí já é outros 500. O rali Dakar e do sertão, se você terminar, já é uma vitória. Olha. Aí, terminar em primeiro, então... Eu acho que sobre esse podcast que eu vi, né? Essa pessoa falando... Desculpa aí quem é. Não sou entendido o assunto, mas essa pessoa, ele levou esse troller. Se eu não me engano, assim, deu uma aquecida até mesmo na própria marca, né? E eles estavam passando uma dificuldade financeira, assim, na troller e colocaram pra vender. Acho que, se eu não me engano, eles estavam em negociação lá de, tipo, 4 milhões. Tipo, bem pouco, assim. Não sei se é exatamente isso. Estou falando bobagem. Mas daí ele acabou não negociando. Inclusive, lá, aquele médico lá da Caoa, que era o dono da Caoa. Sim. Não sei o nome dele também. Carlos, Alberra, alguma coisa. É, virou, virou, não sei, não sei, não sei. Check, 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 check. E daí ele acabou não negociando nessa parte. E daí acabou vendendo pelo, tipo, 5, 6 vezes mais pra Ford depois, né? É, exatamente. É vivo ainda a troller? Fecharam a troller. Compraram a Jeep e faleceram. E fecharam a troller. É uma pena, né? Porque é um carro bacana, né? Demais, demais. Mas é legal que esses, os engenheiros, né? Que criaram a troller estão vindo com algumas ideias aí, pelo que eu ouvi falar. Vamos voltar a fazer alguma coisa relacionada a isso. Ouvi falar alguma coisa também aqui do Paraná, né? É, do Paraná. De Santa Catarina. Do quê? Tinha uma indústria brasileira aqui também de, tipo, esse tipo de carro, assim. Que era aqui de Santa Catarina. Mas, enfim, não é relevante, né? Só entendo de capa de mancal lá, né? Mas você, então, é paulistano. Isso. Mora em BH a... Mora em Curitiba. Mora em Curitiba. Mora em BH. É, eu moro, é. De segunda a sexta. É, eu morei 10 anos em São Paulo. 17 em BH. E estou a 5 em Curitiba. Mas vou todo final de semana pra BH. Então, não sei se conta se eu moro aqui ou lá. É, acho que você mora lá, mas a sua empresa é aqui. É, exatamente. Eu trabalho aqui. Pode ser isso. Pode ser. Mas como é que você faz essa administração à distância, né? Esse controle? Como é que você faz isso? Então, acaba que, tipo, a minha empresa, ela abre de segunda a sábado até meio-dia. Então, no momento mais crítico, né? Eu estou aqui, que é de segunda a sexta. Sexta-feira cedo eu vou embora. Então, eu perco aqui o sexto e o sábado. E eu, a minha equipe, né? É muito competente. O menino que trabalha comigo, o Lucas, ele é um cara nota mil, entende pra caramba de várias coisas. Ele é bem mais novo que eu. Eu gosto de gente nova, assim, trabalhando comigo. Aquela energia, aquela vontade. Então, cara, ele entende de muita coisa. E ele sabe o jeito que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de tratar tanto com os fornecedores quanto com os clientes. Então, eu deixo, assim, tranquilamente nas mãos dele. Ele faz um trabalho espetacular. É isso. É gerenciamento de pessoas, né? Gerenciamento de pessoas que eu, depois que eu empreendi, que eu só escutava, né? Nas aulas. Gente, é a parte mais difícil de gerenciar a pessoa. Falei, como assim, gente? Não é nada. É só falar, tamo junto, tamo junto, tamo junto e pronto. Só que nada. É realmente um lado bem complicado. Você podia lá, na Strong. Exato. Eu achava que era moleza o tal de gerenciamento de pessoas. Mas eu fui entender que não, que realmente é um lado, ah, se não pode negligenciar essa parte, né? É tão importante quanto os cálculos de receita, despesa, enfim. Tudo numa administração é importante, né? Desde a relação com o cliente, fornecedor, funcionário. Exatamente. Toda essa dinâmica, você tem que colocar na balança aqui, ó. Exatamente. E trabalhando assim. Igual um malabarista, né? Pode deixar a peteca cair hora nenhuma. Isso aí. Mas eu vejo, assim, que você leva a vida muito leve, muito tranquilo. Não tem esse peso nas costas de empreender. Às vezes a gente, trabalhando no dia a dia, às vezes a gente fica muito pesado. Eu não sei se é o ramo que a gente trabalha. Trabalha com bastante barulho, né? Das máquinas, equipamentos. A gente tá buscando essa leveza, né? A gente sempre procura levar isso para os funcionários. Funcionários falar que a gente sempre prioriza trabalhar com qualidade de vida. Desde usar o banheiro. Então, usou ali o banheiro, sujou um pouquinho, limpa. A próxima vez que você for usar, vai ter uma qualidade de vida no banheiro. Exatamente. Pode ser não importante aqui eu falando, mas na hora lá na prática faz muita diferença. Eu entendo perfeitamente. Faz muita diferença. E trabalhar com as indústrias, o processo de fechar o negócio é longo, mas na hora de produzir ele é curto. Então, é muita pressão que a gente tem lá com o cliente de prazo. Mas a gente sempre tenta acalmar os funcionários e equilibrar isso. A gente precisa entregar, mas a gente também não vai se matar. Então, calma, pessoal. Vamos ter qualidade de vida. A gente coloca uma musiquinha para trabalhar lá, né? Tem um ambiente gostoso. Então, a gente tenta levar essa leveza também para dentro das fábricas. É isso que a gente proporciona com a Strong, né? Até quando a gente vai levar a nossa marca, vai falar da nossa marca para o cliente, a gente tenta mostrar exatamente isso para ele. Que a gente não vai fazer as coisas na loucura. Que a gente não vai fazer gambiarra. Porque se a gente faz uma mesa e ela fica molenga, é o nosso nome que está lá. Exatamente, exatamente. Vocês assinam tudo o que vocês produzem, né? E a qualidade de vida é uma coisa que eu também sempre falo. Gente, minha equipe é pequena na Polaris, né? Minha equipe é pequena. A gente tem que se ajudar aqui. Não tem essa, ah, não faz isso, faz aquilo. É todo mundo junto e vamos embora. E tem que ter leveza. Não adianta. Eu estou o dia inteiro lá olhando para a cara deles. Eles olhando para a minha cara. Se eu não puder fazer uma brincadeira, dar uma zoada. Eu falo, gente, eu levo isso para todo lado, mas quem me conhece sabe. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Meus amigos falam, ô, Ricardo, você fica bravo? Eles perguntam assim, mas cara, você fica bravo com alguma coisa? Eu falei, cara, é raro. Mas quando eu fico, eu também não demonstro, não. Nunca vou demonstrar. É difícil demais você me ver realmente bravo, indignado, levantando o tom de voz. Eu não sei porque eu aprendi. Tudo você tem que ter calma, né? Para dar certo é pensar. Gente, vai adiantar eu estressar com isso? É uma coisa que eu posso controlar? Não, então não adianta eu estressar. Eu posso? Ah, pode. Então vai resolver. Vamos resolver. Vamos resolver. Por que isso está acontecendo? Vamos ir aonde está o problema? Direto nele? O que precisa ser feito para resolver? Aí vai lá e resolve. Pronto, está feito. Estressar, eu falo, é inútil. Não serve para nada. É, foi o que eu comentei com um colega. Essa semana... Hoje é essa semana. É, essa semana. Hoje é quarta, né? Ontem eu encontrei ele lá em uma das empresas que a gente fornece, né? Daí ele conversando e tal, daí eu falei, ah, cara, tem que ter calma, tem que ter paciência, né? Está no seu controle? Você consegue reverter? Não. Então, se não está no seu controle, foca naquilo que você pode fazer, cara. E tem coisa que não adianta. Você gasta energia naquilo que vai te ajudar, né? Que vai te gerar um plus ali, né? Algo diferente. Porque quando você energiza algo ruim, eu tenho muito disso, né? Tem muitas coisas que a gente precisa melhorar. Até como você estava comentando, né? Tipo, putz, fica meio bravo, fica meio indignado, tá? Eu tenho muito disso, né? Nós temos nossas responsabilidades, né? E a partir do momento ali que as coisas, às vezes, não caminham dentro daquele, daquela programação que você fez, você vai se preocupando, né? Você vai se fechando, né? A frustração também, né? Você gera uma expectativa em cima daquilo, aí você planeja, caminha para aquilo, chega na metade do caminho, pum! Muitos negócios não fechados, né? E a gente trabalha ali num formato diferente, né? Nossos produtos, assim, eles são bem específicos, né? Bem personalizados, né? A gente chama, nossos clientes chamam, a gente vai lá, entende a ideia, desenvolve algo, desenvolve projeto, né? Isso daí leva, às vezes, semanas para ser fechado, né? Às vezes, assim, o custo, né? Do próprio projeto em si é baixo mediante o preço do valor do produto, né? Sim, sim. E isso acontece muito. A gente tenta mostrar isso para os nossos clientes, né? Tanto que a gente está tentando mudar essa percepção que se tem sobre o serraleiro, né? Que você fala assim, pô, o cara é serraleiro, ou o cara é soldador e tal. A gente sempre procura dar ênfase que nós temos um potencial diferente, né? Nós produzimos algo diferente. Quando você vai fabricar uma bancada, uma mesa como essa, ah, por questão de orçamento, vai ter um pedestal só. Putz, mas na hora de fabricar, a gente percebeu que um só não era o suficiente, né? A gente acaba até custeando isso, né? Para entregar algo melhor para o cliente, né? Sim. E é isso que a gente busca e procura, né? Para estar potencializando os nossos clientes. Então, procuramos parceiros, gente. Precisamos de mais parceiros aí na indústria. E aí, invistam na gente, compram nossos produtos. É isso mesmo. Dentro disso também, os pontos, né? De a gente vender esses serviços personalizados, né? Nós não temos equipes, né? Full time dentro das indústrias, né? Então, assim, entrou 10 trabalhos, faturamos 10 trabalhos. Entrou um, faturou um. Faturou um. Então, é... E até porque algumas empresas, elas são muito fechadas. Você não consegue entrar lá dentro da fábrica, fazer orçamento, fazer uma análise. Então, a maioria dos nossos clientes são ou de contatos que a gente conseguiu, ou foi, algumas empresas, foi pelo anúncio do Google. Porque é como muito B2B. Então, como a empresa, entra lá no Google e pesquisa lá, manutenção industrial e acaba achando a gente lá. Então, você não consegue ir lá, dar uma batida lá na porta. A gente já fez isso algumas vezes. E a gente não consegue retorno. Porque é uma pessoa bem específica lá dentro de fábrica, né? Que vai resolver. E chegar até essa pessoa tem milhões de barreiras, às vezes, né? Isso. É complicado. É uma dúvida que eu tenho, até quando vocês estavam me explicando, né? Do negócio que eu acho que pode ser um... Que é um desafio, acredito, pra vocês. É precificar, né? Uma coisa que é personalizada. Deve ser um desafio. Porque aí o cliente deve ter sempre ficado, né? Querendo jogar o preço lá embaixo. Como é que faz essa precificação? É uma dúvida que eu tive quando vocês estavam falando. Cada projeto é único, né? Tem um valor. Então, deve ser muito louco isso. E aí é tudo baseado no cálculo do custo do material, do custo da mão de obra. Tudo é um muito específico. Do tempo que leva pra fabricar. Do tempo que leva. Até mesmo propriamente assim. Tem aqueles parceiros que ele tem mais frequência, né? Tipo, vamos dizer lá um cliente X. Ah, putz, com eles nós temos X faturamento, né? Tem constância. Então, ali a gente consegue dar uma equilibrada. Porque pra essa empresa, a gente consegue manter dois colaboradores, três colaboradores específicos pra eles. Então, opa, tem fluxo ali. Daí tem outras empresas que acabam entrando, né? A gente, no começo, a gente tenta criar a parceria, né? Existem negócios e parcerias, né? Exatamente. Então, assim, dentro desses dois pontos, a gente sempre tenta demonstrar aquilo que a gente tem como potencial de fabricação e de desenvolvimento, né? E tenta criar essa parceria. Ó, putz, pra gente continuar dando esse foco, esse ênfase, ó, precisa ter uma fluidez. Se não tiver, desculpa, eu não consigo te atender pelo valor que você quer. Exatamente. Porque, às vezes, essa mesa vale 10 mil reais se eu te vender uma, mas, putz, você faz essa mesa, faz a cadeira, faz aquela câmera, faz... Aí já muda. As coisas vão mudando, né? E é muito engraçado que, às vezes, tem algumas pessoas específicas dentro das fábricas que você passa o orçamento e ela fala, não, mas tá muito fora isso daqui. Aí, daí eu pergunto, tá, mas baseado no quê? No quê? Você tem outro orçamento, mas tem que ser exatamente o que a gente tá oferecendo. Os mesmos materiais, o mesmo, tudo bem certinho. E aí, isso é igual a água, né? A água, você consegue comparar a mesma marca em lugares diferentes. Exatamente. Não tem essa comparação. Exatamente. Essa pergunta foi de quê? Cara, é uma coisa personalizada, né? Sim. É muito louco. Então, vou comparar com o quê? Não tenho o que comparar. Não tenho o que comparar. Até, às vezes, mandam pra gente algo que existe no mercado pra vender, sei lá, uma mesinha simples. A gente já direciona, olha, na internet, em sites específicos, a gente manda até o link. A gente não faz o que tem em mercado, porque a gente não consegue o que é comercial. A gente não consegue chegar com o custo, é inviável. Inviável pra gente, é inviável pro cliente. Sim. Ah, eu quero esse modelo, mas, tipo, comercial é um metro. Eu quero que você faça com cinco metros. Isso. Daí é outra história. Uma coisa que não tem no mercado, que vocês fazem personalizado. Isso a gente faz, faz isso, como eu tinha comentado com você, né? Desde carrinhos de transporte, rack, plataforma, né? Legal demais. Bancada de inspeção. Pedestais. É, pedestal, uns incrementados, assim, mais diferenciados, lavadoras industriais, né? Tipo, peças automotivas, como eu falei pra você, né? A gente desenvolveu algumas secadoras, né? De peças. Ah, saiu de uma usinagem da Operação 10. Vai precisar ir pra 20, mas precisa retirar o excesso de óleo, o cavaco das roscas e tal. Então, a gente desenvolveu alguns equipamentos dentro desse cenário, né? Então, a gente vê realmente que precisa, gasta-se muito tempo ali, né? E traz um resultado pro cliente, né? Acaba evoluindo também, né? Tem um dos nossos clientes, assim, que, tipo, pô, ele tava num barracão X. Ele tinha, acho que, se eu não me engano, era duas injetoras ou três injetoras de alumínio, né? E fabricando peças automotivas, né? E a gente começou num outro barracão que ele construiu, né? E essa semana mesmo, nós finalizamos a sétima automação de injetora deles, né? Então, ele fez toda aquela parte de automação, de colocar robô e tal. E a gente participou de toda essa evolução que ele teve com as injetoras, assim. Foi muito bacana, né? Que legal. E é incrível, assim, ver o processo e depois ver o projeto pronto. Nossa, dá aquele... Funcionando lá, ajudando o cara. Nossa, assim, e dá orgulho, assim, de a gente saber que a gente faz parte da produção de carros do Brasil. Não, com certeza, com certeza. E a gente fabrica no Brasil, a gente compra peças no Brasil de fornecedores ali perto da gente, né? Então, todo mundo, toda uma cadeia participa. Então, isso é muito, muito orgulho. Muito legal mesmo. Eu nem sabia que existia uma coisa assim aqui, parabéns. Vai lá visitar a gente qualquer dia. Só convidar. Você já viu que eu bebo café, hein? Você fala no café mineiro lá, sem açúcar e sem adoçante. Tem uma maquininha lá que sai uma água de chá, que é uma beleza. Que é uma beleza. E não gostou, ele gostou do sabor. Aquele da... Não é nesse café? Eu acho que é nesse café, aquela maquininha da nesse café. Você fica colocando as capas florzinhas. É, gostosinha, não é? É gostosinha. É que ele não gostou do sabor, eu acho que... Porque ele já não toma... Ele já toma com açúcar. Você tá... Não, eu mudei agora. Mudou. Ele evoluiu. Eu não tomo açúcar, eu tomo coca. Aí, zero. Zero. Mas ele achou... Um dos meninos que trabalha lá com a gente, ele tomou, ele fez uma cara assim, ele... Nossa, parece chá de boldo. Chá de boldo. Porque a pessoa que não é acostumada com café sem açúcar é muito forte. É muito forte. Mas depois que... Não, depois vai embora. Eu adoro. Eu adoro café. Depois você toma com açúcar, você só sente o gosto do açúcar, né? Do açúcar, é. É, porque ainda mais essas capas florzinhas, né? Que tem vários sabores, tudo. Aí você toma com açúcar, perde tudo. Vira só o café com açúcar. Eu gosto de experimentar cada um. Eu adoro, eu adoro. Então, vou lá tomar café. Vamos lá. Vou lá tomar muito café lá. Vai gostar. É, e uma das indústrias... Aqui no Paraná tem bastante indústria, né? Dentro dessa linha automotiva. Não sei se puxou pela Audi, pela Volkswagen, pela Renault, né? Que acabou vindo pra cá. Mas eu trabalhei muitos anos dentro de uma indústria que se chama WHB Usinagem, né? E eles lá fabricam, tipo, para todos. Ford, Fiat, Chevrolet. Desde vira brequim, biela, pistão. Tudo. Já comentei isso nos outros podcasts, vou passar a vergonha dentro do novo. Mas o que eu quero enxergar? Você vai falar, ai, que cara chato, meu Deus. Um dos administradores lá da empresa é o Roderjan Bussata, né? E ele corre com carro de arrancada. E ele tem um ProMode, né? Acho que os primeiros ProMode que trouxe para o país foi o dele, do amigo dele lá no... Esqueci o nome dele. E hoje o irmão dele corre junto, que é o Diego Bussata. De arrancada. É, e tipo, é 412 ou 413 quilômetros por hora que ele pegou lá com... 4%. 413 quilômetros. Muita loucura, né? Esse são... Não, 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 muito rápido. E eles têm a indústria lá que eles fabricam aqueles bicos, aqueles injetores, né? Que são da Futec, né? Que é da MRB. E eles usam esses injetores na arrancada. Tudo é fabricado aqui, a gente fornece para eles, né? Olha só. Aliás, né? Roderjan, Diego, estão convidados aqui. Convidadíssimos. Aí. Mas o ralê é até quanto por hora, assim, que você pega? Então, isso depende da prova. Depende muito da prova. Em provas... Porque depende muito da reta, né? Do tamanho. O meu carro, por exemplo, de rali... O carro de rali, no geral, não é uma coisa muito potente, assim, louca. Ele é mais... O motor dele é mais feito para aguentar porrada, poeira, água... Que ele está lançando o tempo inteiro pedra. Então, ele é mais feito para aguentar desafio do que, de fato, potência. Meu carro hoje deve ter uns... Ele é no etanol, deve ter uns 320 HP por aí. Então, numa reta, assim, lá na Mitsubishi Cup, eu pego 145, 143... E numa prova, tipo Sertões, que você tem 10 km de reta, aí eles batem 170, 180. É mais para a estrada de chão, né? Nossa. Uma velocidade alta? Eu já falei, eu já fiz... Quando eu andava na Lancer, né? Já andei em Terlagos, em Goiânia, que tem uma reta enorme, eu chegava no final da reta a 250. Só que... No Rally, eu a 60 por hora. Meu Deus do céu, eu vou virando o carro. A 60 por hora, que passa as canas aqui. Parece que você está a 300, a 400, igual o seu amigo da arrancada. Então, o Rally é uma coisa de louco. A sensação de velocidade lá dentro é muito maior. Porque você está o tempo inteiro perdendo o controle do carro. O outro, você está ali na pista, pneu slick, a pista é lisinha. E esse momento, como foi para você lá nessa época do Lancer? Hoje tem ainda Lancer? Não, a Lancer não tem mais. Não tem mais? A Lancer não tem mais. O que aconteceu? O Lancer ia parar, parou de fabricar, aí o Japão parou de investir. Falou, não, agora vocês investem só no 4x4 mesmo, que é onde é o coração da Mitsubishi. E aí eu andei dois anos lá, nas duas categorias que tinha, tinha uma acima e uma abaixo. Eu consegui ser bicampeão, era eu e mais um cara, eram duas corridas. Um dia eu corria uma, esse meu parceiro lá de Belo Horizonte corria a outra. E a gente foi bicampeão, tivemos resultados excelentes, excelentes. Mas a minha paixão é o Rally mesmo. E esse Lancer lá, ele tinha um modelo específico, que é Evolution? É o Evolution, sim. Que é o mais top, que é para a rua também. Exatamente, mas só que o que a gente corria era o Evolution R e Evolution RS, que era a versão de corrida dos Evolution. E era montado aqui no Brasil ou vinha de fora? Tudo aqui. Tudo aqui? Aliás, vinham os Lancer Evolution do Japão e a fábrica aqui da Mitsubishi de Catalão fazia as preparações do carro para transformá-lo em carro de competição. E aí virava competição, ia para o autódromo, todos os carros eram da Mitsubishi e eles faziam, alugavam, e eles faziam, alugavam, e eles faziam que a gente corria a gente corria a gente corria a gente corria a gente corria. Muito legal. Boa, estamos finalizando, né, Pathy?